Cruzeiro Tão combatido ou jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido ou jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido ou jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão E os ramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido ou jamais vencido